Olá, nos últimos anos as pessoas passaram a carregar mais dinheiro no bolso. É o que mostra a pesquisa o brasileiro e sua relação com o dinheiro do Banco Central. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com João Sidney de Figueiredo Filho, chefe do departamento do meio circulante do Banco Central. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós que agradecemos o Banco Central, se sente honrado em participar. Bom, como é que o brasileiro lida com o dinheiro? O que essa pesquisa mostrou? A gente está sempre preocupado com a questão básica, sempre se fala que o dinheiro pode acabar e tudo mais. Então, lá alguns anos atrás nós iniciamos para saber como é que é a relação das pessoas com o dinheiro. Não só se elas usam, em que forma, como guardam, se gostam de notas, de moedas, se estão satisfeitas com a qualidade do dinheiro em circulação. Então, essas questões foram colocadas em uma pesquisa e nós começamos a perguntar. E ao longo dos últimos anos temos repetido a pesquisa desde 2005. A que foi divulgada recentemente, ela é de 2013, então a última pesquisa. E a gente já tem um histórico de evolução e, portanto, isso nos ajuda exatamente a avaliar como o brasileiro tem a relação com o dinheiro e, ao mesmo tempo, nos permite ter uma ideia do que vai acontecer daqui para frente. Se está usando mais ou menos dinheiro, se outros meios de pagamento estão caindo na preferência das pessoas, se as pessoas estão portando moedas, em que quantidade ou notas, e se também elas conferem o dinheiro que recebem, porque, obviamente, com o dinheiro tendo valor no tempo, pode ter uma questão de falsificação. Então, é importante você também conhecer as características do dinheiro. Bom, então vamos por partes, né? O brasileiro está carregando mais dinheiro em espécie no bolso. Quanto, em média? A pesquisa mostrou que, da última vez de 2010 para cá, ele aumentou. Era, em média, R$ 36,00, passou a R$ 54,00. Então, houve um aumento interessante na quantidade que ele porta. Mas isso também diz respeito à preferência das pessoas. Isso é o comportamento médio, né? As pessoas... Teve uma parte da pesquisa que pergunta como é que você olha os diferentes meios de pagamento, o que a gente chama de atributos. Um item que surgiu interessante foi o fato de que as pessoas acham que pagar em dinheiro traz um controle maior das contas. Não sei se isso... A gente teria que investigar um pouco mais. Não chegamos a esse nível de questão. Mas sugere que, de fato, as pessoas podem estar também utilizando dinheiro desta forma. Além disso, você também tem várias ações do Estado com relação a programas sociais que são pagos em espécie. Isso também tem influência nessa coisa de portar mais dinheiro. A escolaridade tem alguma influência no modo como o brasileiro lida com o dinheiro? Nós percebemos que sim. Quando você olha faixas mais elevadas, as pessoas pagam mais com outros meios de pagamento. No caso, cartões de crédito, cartões de débito. E quando você olha no outro lado, é um pouco mais de uso do dinheiro. Então, talvez isso explique por uma questão de acesso a serviços financeiros e até a forma como as pessoas recebem o seu salário. Nós percebemos, por exemplo, que na pesquisa anterior, 55% das pessoas diziam que recebiam o seu salário em dinheiro. Foi bastante surpreendente, porque foi a primeira vez que nós perguntamos. Voltamos a perguntar, caiu para 51%. Mas, ainda assim, é um índice elevado. Aí, quando a gente olha isso para regiões do país, por exemplo, Nordeste, região Norte, esse índice é maior. E no Sudeste, Sul, é um pouco menor. Então, quer dizer, todos esses aspectos, naturalmente, levam que as pessoas portem mais numerário para fazer pagamentos e, obviamente, ter a sua vida, o dia a dia das transações. Recebendo pagamento em dinheiro, o brasileiro costuma pagar, enfim, os compromissos e poupar? Esse é um hábito do brasileiro? A gente imagina que sim, porque, de certa forma, no caso das moedas, talvez seja o primeiro exercício de poupança você guardar a moedinha no cofre. Mas o brasileiro não gosta muito de moeda. Ele guarda a moeda em casa, não circula. Pois é, isso chega a ser até uma preocupação, porque, de um lado, você tira a moeda de circulação, naturalmente, pode ter alguma escassez de troco em função disso, mas, por outro lado, também, ele pode estar poupando, mas, se ele esquecer por longo tempo, ele está deixando de ganhar, talvez, um juro. Porque, se você coloca em uma conta de poupança, você recebe uma rentabilidade. Nós tivemos um caso, de alguns anos atrás, que nos chegou ao conhecimento, uma pessoa que juntou R$ 35 mil em moedas. Nossa! Durante sete anos, para comprar um carro. Foi curioso, ele conseguiu fazê-lo. Mas, quando você faz as contas, você dá a impressão que, se ele tivesse guardado uma determinada quantia, em torno de R$ 5 mil por ano, e fosse aplicando ano a ano, ele, provavelmente, teria comprado o carro antes e gasto menos. Então, isso é um exemplo de que poupar é legal, é necessário, é um exercício importante, mas não deixa muito tempo para as moedinhas, porque você está perdendo a possibilidade de estar ganhando algum dinheiro. Agora, como é que a gente muda esse comportamento? Começando desde cedo, na educação dos filhos, enfim, incentivando essa educação, estimulando a educação financeira, enfim, para os filhos, nas escolas, é assim que se muda? Sem dúvida, porque é comportamental. Por isso que o banco, também, de anos para cá, vem fazendo algumas campanhas em que ele se preocupa em estimular as pessoas a fazerem circular as moedas, e até porque, também tem outro aspecto dessa questão, a gente nunca se lembra que fazer dinheiro custa dinheiro. Ano passado, por exemplo, nós chegamos a gastar cerca de 530 milhões para produzir moedas. Não é um dinheiro pouco, mas parte dessa moeda entrou em circulação porque há um percentual de moedas que são retidas, a gente chama de entesouramento, são esquecidas ao longo dos anos. Então, a mudança do comportamento, ela pode trazer dois benefícios. Uma redução do gasto público, pelo aspecto de você não gastar tanto, e do outro lado também, porque você retorna a moeda a circular, está ganhando o seu júri na poupança e facilita o dia a dia, tanto do comércio quanto das pessoas, porque geralmente você exige que o comerciante tem um troco, mas as pessoas não são assim muito afeitas a, não, deixa facilitar. Mas isso está mudando. A gente percebeu nessa pesquisa agora que esse comportamento de portar mais moedinhas para pagar também mostrou um aumento, isso é interessante. Bom, falando em comércio, o comerciante hoje ele prefere receber, enfim, dinheiro, espécie, cartão, como é que é isso? Ou ele não tem muita escolha? Bom, do ponto de vista das pessoas, aos que foram perguntados, eles disseram que em média 70% dos seus gastos são feitos em espécie e 30% em cartões, seja débito, seja crédito. Da perspectiva do comércio é um pouco diferente, eles perceberam que na verdade já está hoje quase 50% pagamentos em, 52% em espécie e os cartões aumentaram muito. Então, é porque é uma parte mais formal, então o comerciante tem o registro de tudo o que vende, né? Agora, se ele prefere receber em dinheiro ou em cartão, a pesquisa não entra nessa linha. O fato é, você quer vender, se você tem um cartão ou dinheiro, eu prefiro aceitar o instrumento que você, para eu poder vender e circular a minha mercadoria. Então, a gente não investiga muitas razões, mas acha que certamente tem que ter esta possibilidade de pagar das duas formas, porque é confortável, você pode estar com dinheiro ou não, e dependendo do nível de renda, de acesso que você tem a serviço financeiro ou não, você pode ter o cartão, o pandêmio pode ter dinheiro. Então, acho que isso tudo influencia de alguma forma. Como é que está a questão da inclusão bancária? Mais brasileiros estão tendo acesso ao serviço bancário? De fato, já temos mais de 50% da população com contas correntes, com conta poupança, isso tem aumentado bastante nos últimos anos. Isso faz parte também, mostra também uma melhoria da renda, naturalmente as pessoas estão mais esclarecidas e também, há também por parte do próprio banco, uma ação bastante intensa no sentido de motivar a questão da educação financeira. O que mais a pesquisa trouxe de interessante? No que se refere, por exemplo, às pessoas que recebem dinheiro, ela mostrou que tanto o público quanto o comércio, começa a rejeitar cédulas em mau estado. Isso é bom, porque a gente tem sempre aquela preocupação de que o dinheiro é sujo e, portanto, se você começa a rejeitar, isso você força que os bancos troquem no Banco Central as notas velhas por notas novas. Isso é bom, porque o dinheiro, de certa forma, ele também é um pouco a imagem do país, um dinheiro de boa qualidade de circulação. Ele tem esse aspecto da higiene, da limpeza, mas também tem de você reconhecer os elementos de segurança, porque uma nota nova, em bom estado, você tem o relevo, a textura do papel e todos os elementos de segurança, de melhor forma de você verificar. E o brasileiro sabe identificar isso? Está aprendendo, está aprendendo. E tem um dado legal que surge também nessa pesquisa. Estou repetindo o legal, mas para ser mais popular. Por quê? A gente reparou que na última pesquisa, as pessoas disseram que mais de 35% tinham recebido as notas falsas. Isso caiu para menos de 30% dessa vez. E também o Banco Central tem investido em campanhas de estímulo para as pessoas conferirem o dinheiro. Então, isso está melhorando. Tanto que pessoas que viram as campanhas do Banco Central, elas têm um índice de verificação mais elevado. Então, isso ajuda muitíssimo a você impedir a circulação de notas falsas. É muito importante que as pessoas conheçam o seu dinheiro. Nós temos na página do Banco Central, bcb.gov.br, várias informações. Tem, inclusive, um treinamento de 3 minutos que você baixa, faz um download, é gratuito. Você gasta ali, na verdade, investe uns 5 ou 10 minutos. Qualquer pessoa é capaz de conhecer muito bem o dinheiro e não vai ser enganado, com certeza. Bom, só para a gente, então, reforçar, o que a gente tem que observar na hora que a gente recebe uma cédula? Por exemplo, de R$ 100. Basicamente, a gente sugere três aspectos importantes. Um, a textura do papel. Porque as falsificações que nós temos, que chegam ao Banco Central, são um papel comum. Tem uma coisa chamada marca d'água, que quando você pega a nota, você olha ela contra a luz. Aqui nessa região, por exemplo, a nota de 50, você tem aqui a onça, o numeral. Tem também o relevo na nota, quando você passa aqui. E, finalmente, recentemente, o Banco também lançou um aplicativo, tanto para tablet, quanto para smartphones, onde você pode ter as informações todas das notas. Você coloca a câmera dele, ele foca a nota, ele já traz o valor. E já te diz onde você tem que fazer as conferências dos elementos de segurança. Então, é muito prático. Nós já estamos, nessa altura, com mais de 110 mil downloads. Está em três idiomas, português, inglês, espanhol. Acho que está um caminho também muito interessante para as pessoas terem acesso às informações. A falsificação é mais comum que em cédulas de R$ 100, R$ 50? Basicamente, elas estão acuradas em notas de R$ 50, R$ 100. Porque isso também não é uma novidade, porque o falsário sempre vai tentar... Valor maior. É, o valor maior. Ganhar mais numa situação dessa. Agora, qual o procedimento da pessoa que recebe uma cédula falsa? O que ela tem que fazer? Tem que ir ao banco para pegar de volta? Qual a orientação? Prefiro que você não a receba. E esse é o ponto de você, talvez, ter mais informações sobre as características da sua nota. Se você não receber, ninguém é obrigado a receber uma nota suspeita. Devolve a pessoa e a pessoa vai buscar se receber de um banco ou de uma outra pessoa, mas você não é obrigado a reter uma cédula que você suspeita dela. Então, esse é o primeiro ponto. Já tendo recebido, a melhor que você faz é, pode ser que ela seja legítima, entregue em qualquer agência bancária, você vai ter um recibo, o Banco Central examina. Se ela for verdadeira, a gente paga. Se for falsa, ela vai alimentar um banco de dados que ajuda nas investigações das quadrilhas. Isso é uma informação muito importante. Bom, voltando à questão da pesquisa, né? Por que é que vocês fazem esse tipo de levantamento? Enfim, o que é feito com esse resultado? A gente falou logo no começo que tem sempre uma preocupação. O que vai acontecer com o dinheiro nos próximos anos, né? O dinheiro já tem mais de dois mil anos. A moeda é, talvez, o instrumento de pagamento mais antigo que nós conhecemos. Portanto, a gente tem que estar atento. Se a gente tem outros, atualmente, outros meios de pagamento que estão surgindo e começam a ocupar, eu preciso estar atento a isso, por quê? Nós, recentemente, nos últimos anos, estamos trocando as notas do real. Primeira família, segunda família. Isso requer investimentos, equipamentos novos, talvez novas instalações para guardar dinheiro, novos equipamentos, contratar pessoas. Você não vai fazer isso se não tiver a perspectiva de que o dinheiro vai continuar sendo um instrumento de pagamento importante. Então, quando você verifica numa pesquisa como essa, que 100% das pessoas usam o dinheiro e que ele é aceito de forma ampla, e que ainda é extremamente importante, tanto no salário das pessoas como forma de pagamento no dia a dia, então o Banco Central, com base nessa informação, ele investe naquilo que a gente falou. Ações de comunicação para estimular as pessoas a conservarem o dinheiro, para não rabiscarem, para manterem, para reduzir a despesa pública, para também conhecerem o dinheiro, para conferirem e não receberem uma nota falta, para colocar as moedinhas para circular. Então, é subsídio de extrema importância para tudo isso. E também para as situações como essa que a gente está conversando, para a gente refletir sobre esse instrumento de pagamento, que é muito importante para a população e para o nosso país, e que vale a pena cuidar dele bem e estar atento a maior parte do tempo. Está certo. Então, eu agradeço demais a sua participação aqui na NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página do Banco Central. E para conferir novamente essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.